Porque a namorada pediu, o namorado pediu, a esposa pediu, o marido pediu, é meu pai e minha mãe, não é assim? Não é? Acontece, né? Então, paremos de nos escudar em nossos ancestrais como desculpa pelos nossos maus hábitos. Isso é uma ilusão, isso é mentira, e o pior disso, isso é a sedúcia. E a gente já falou aqui, vamos repetir várias vezes, a época atlante já acabou, quando é que acabou a época atlante? Dezembro, Dias? 2002. Então, certo? Para você usar a espúrcia agora, olha o suor que tem que fazer, olha o estrado que tem que fazer nos corpos de desejos. Usar a espúrcia hoje, você detona o seu corpo de desejos muito mais do que você detonava quando você tinha o material lá da época atlante, agora você não tem mais. Então você força pra caramba o seu corpo de desejos a se encher de material inferior que não tem. Então, a energia que você tem que gastar pra manter esse tipo de material inferior na sua aura de corpo de desejos é imensa. Então, estrago enorme. Né? Ou, como diz lá no princípio de algum custo de saúde pura, o miasma que você cria é forte. A doença que você ativa é das pesadas. Entendeu? Então, pense nisso. Pense muito nisso. Seja até radical se for o caso. Não dá. Eu não vou passar com a minha família. Vai pra um canto, eu vou pro outro. Ah, o que eu vou pensar de mim? Quero que se dane o que eu vou pensar de mim. Lá no purgatório é que eu não vou ficar com esse abacaxi lá, mas eu vou ver. Ponto. Ou você acredita numa filosofia oculta com uma rosa cruz, ou você não acredita. Não tem como você falar, eu acredito mais nessas horas, eu vou dar uma percepção. Tá na frente, né? Então, procurando sempre cultivar as virtudes. Olha aqui uma coisa bonita, ó. Crie bons hábitos. Crie bons hábitos. Né? Muito melhor que cada um de nós. A criação de bons hábitos, ele é fantástico, porque, incrível que pareça, utilizando uma outra lei que eu vi aqui, que eu vou mostrar aqui, que é a lei da polaridade, você, a melhor área do criado é na hora onde a situação é mais diversa. O lei de polaridade. Né? Quanto mais difícil, maior a recompensa. Certo? Quanto mais fedorento é o esterco, mais cheirosa é a rosa. Lei de polaridade. Já falamos aqui sobre essa lei, né? Então, aproveite esse momento para criar esses bons hábitos. Você vai ver que esse hábit, quando ele é criado, ou vezes nessas substâncias, ele vem com uma força tão grande que se você não executa dali pra frente, parece que se falta água, como se fosse faltando cente. Você tem necessidade dele. Né? de cultivar esse bom hábito. Aí você vai cultivando, 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 até a ir na virtude. E a melhor coisa, a melhor coisa do seu espírito superior, é você gerar virtude aqui encarnado. E não como consequência do trabalho lá no universo. Porque normalmente isso acontece lá, né? Então, faça aqui. O trabalho é fantástico, né? Então, uma vez que nós fomos encarnados aqui, a gente está sempre procurando semelhança. Tá? Isso é natural. Se nós estamos aqui reunidos hoje, é porque alguma semelhança se tem. Não é verdade? Acho que ninguém veio aqui pensando em passar um bom Natal. Ah, eu vou aqui na Rosa Cruz, porque se eu não for na Rosa Cruz, né? Vai ser as coisas todas erradas comigo. Não dá ajuda a ter férmido, né? Assim, não é esse o motivo, né? Então, a gente está aqui porque alguma coisa se assemelha. E assim vai na nossa vida inteira. É assim. A gente está sempre junto com as pessoas que se assemelham. Então, se eu gosto, se eu estou no meio de fofoqueiro, é porque eu gosto de fofoca. Não é que é gostoso, né? Não é que é bom assim. Eu posso admitir, mas eu gosto. Então, não traga muito de fofoqueiro, né? Se eu gosto, se eu estou no meio de... Nossa, eu sou cercado de pessoas invejosas. Você é invejoso. Ah, eu não consigo atrair amigos fiéis, porque você é infiel. Ah, eu não consigo arranjar namorado, ou namorada, porque você não quer ser um namorado, ou uma namorada. Semelhança é semelhante. Não tem jeito, né? Isso aí é normal. Então, músicos são atraídos por músicos, né? Jogadores são atraídos por jogadores. A gente vê isso no nosso cotidiano. Médicos são atraídos por médicos, né? Artistas são atraídos por artistas. Vocês já repararam, mas em algumas situações, quando você está numa festa e tal, as pessoas vão se juntando, e aí você tem médicos. Daqui a pouco estão todo mundo junto e discutindo o quê? Sobre medicina. Medicina. Se é jogadores, gosta de organizar e suportiza, não sei o quê, se junta e tudo isso no quê? Esporte. Incrível, né? Vai se juntando as panelinhas assim, né? Por isso, né? E nós, cada um de nós, nós estamos juntos, de pais e mães, parentes, de família, de animais de uma ação, de empregos, de companheiro ou companheira, de conhecidos, de amigos, de posição social, lar, finanças, saúde, nós somos semelhantes. Nós somos semelhantes a isso. Então, nós estamos cercados de coisas e de assuntos nos quais nós somos semelhantes. e para fazer, não precisa de nada de astrologia, né? Não precisa saber primeiro a casa, segundo a casa, terceira a casa, para atacar, para não atacar. É só olhar a sua vida. Aliás, o melhor mesmo é você olhar a sua vida e depois ratificar um tema. E não procurar o tema para depois ratificar a sua vida. É uma ilusão. Uma ilusão de astrologia é essa. Ah, mas eu não sei porquê. Você sabe sim qual é a sua posição social. É essa então. Vai lá até a cima casa e vai ver que é isso. Aí você olha até a cima casa e fala, não, não é isso não. Está dizendo aqui que eu não sou assim. Eu não sou o cafona. Eu sou o socialite. Agora, outra coisa interessante nesse sentido, se a gente chega a essa conclusão de que nós estamos aonde nós devemos estar por causa dos semelhantes que nós atraímos lá na descida e que agora nós escolhemos, e que aqueles semelhantes que eu não quero ser eu por epigênese me afasto, eu não preciso conviver com quem eu não vou. Eu acho que não partilha dos meus princípios. Eu não preciso conviver. Esse negócio de falar assim, não, mas eu escolhi lá no terceiro céu. Eu tenho que sofrer, né? Eu tenho que sofrer porque foi eu que escolhi, né? Alto flagelo, certo? Não dá. Meu marido deve bater em mim, mas eu tenho que continuar com ele porque foi eu que escolhi. Escolhi ele lá no terceiro céu. Mentira. Você escolheu é aprender uma lição com ele e muitas vezes a lição é separar. Vazar. Você não precisa conviver. Entendeu? Confer fisicamente com a pessoa. Aliás, você ajuda muito mais as pessoas fazendo oração de longe do que pegando a mão da pessoa e falando, vamos orar juntos. Aleluia. Não adianta. Né? As horas, fica aquele negócio, ah, mas quem vai pensar de mim? Não sou o quê? Opa. Não vou pensar. Né? Então, uma coisa interessante de você ter que falar. Nós temos exatamente o que precisamos ter. Exatamente. a gente não tem nem um pouquinho a mais nem um pouquinho a menos. Porque se tiver a mais do que aquilo que você tem, com toda a certeza vai te atrapalhar. Olha, gente, quantas e quantos exemplos nós temos de pessoas que trabalharam, tinha uma vida normal, tranquila, aí chega e ganha na mega-sena. A vida da pessoa não é legal. Quantas e quantas pessoas trabalham em empresas pequenas, são dores de empresas pequenas e sumam pra caramba na empresa e doam, não sei o quê, aí chega lá, acerta um negócio, fica milionário, o que acontece com a empresa? Ela leva. O que acontece com a pessoa? Não consegue usufruir daquilo que não chega. Aí fala, nossa, quando a empresa era pequena, era tão feliz, olha, você teve um lixo, só ir no asilo, vai no asilo, você vai no asilo e conversa com o senhor de idade, com o senhor de idade, e não fala isso de novo. Mais atrapalha, menos você não consegue dar conta do que precisa se fazer, então você tem exatamente aquilo que você precisa. Não tem esse negócio de falar, é tanto que trocar de carro. Se você tiver que trocar de carro, você vai trocar de carro. Se você não tiver, contente com o que você tem. É o exato que você precisa. Né? Está vendo? É muito ao contrário daquilo que a gente ensinava na terra fora, né? Se não, de contas, é filosofia esotérica, ainda bem que é, né? Porque se não fosse igual, aí seria exotérica com x. Bom, então estamos aonde melhor podemos aprender. Deixa claro, tentemos isso, claro. Estamos aonde melhor podemos ajudar. Então, não tem essa em falar, ó, em 2014, eu vou procurar uma ONG, né? Agora é ONG, sustentabilidade já é careta, né? Vamos falar de ONG, né? Uma ONG, né? Para ajudar. Aí vou ser voluntário na ONG, 2014, ainda não, 2013 até dia 31, então liberar. Certo? Rio de Janeiro, ter feriado, começa 2 de janeiro, mas 2 de janeiro é quinta-feira, então começa dia 5, né? Entendeu? E vai, né? Então, olha a sua avó, o tanto que você está, é onde você pode ajudar, você tem um monte de coisa para fazer com a sua avó. Você vai sair para ajudar a instituição de caridade, participar, noites da sopa, vou para a noite da sopa, vou para os povos e os povos, e você vai sair para o seu vizinho que precisa de ajuda, fulano aqui, o seu parente está precisando, vai dar sopa à noite para o desconhecido. Aí depois vem, toda hora, eu passei, a noite inteira, eu não sou. Arrado, focado, né? Então, estamos aonde? Melhor podemos ter interesses mútuos, e esse interesses mútuos muitas vezes nos ajuda, porque resolve as relações ofendadas com o amor, porque esse interesse mútuo testa as lições que escolhemos para ver se realmente aprendemos. Certo? Então, é importante isso, esse relacionamento, ninguém vive só, concorda? Então, o relacionamento que você tem com as pessoas é que vão fazer esses testes com você mesmo. E você vai chegar com a conclusão, ah, olha, comecei uma relação com uma pessoa, putz, pega pra capar, a cada dez palavras, onze é uma palavra, certo? Você vai evoluindo, vai evoluindo, vai melhorar, ou se afastando. Se afastar também é uma solução, desde que o afastamento não te te gere não por, nem arrependimento, nem ódio, nem nada. Pelo de contas, quando o doito não quer, não briga, na verdade, eu não preciso ficar sempre com a primeira pessoa, mas é só aqui que te ajuda, e é algo de um instante. Então, precisamos procurar, não é? Ah, eu vou largar tudo e vou morar em volta porque tem um colega aqui, de uma empresa aqui, falou, não ganha demais São Paulo, bora lá 23 de maio. Não ganha demais, tudo é uma bagunça barulheira do caramba, ele chegou a sair da 23 de maio e foi morar num bairro bem longe aqui de São Paulo. Aí chegou lá com o início e não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir, não conseguiu, não conseguiu. Aí foi um psicólogo, lá o psicólogo e falou assim, olha, você não está com problema, mas o ambiente não está legal, você faz, grava o barulho da 23 de maio e morre lá no meu apartamento e o que você faz? Ele gravou e disse, não é possível fazer assim, vou mudar, vou mudar, escolheu, o lugar foi parar com São Pedro, foi lá que é São Pedro, vai parar com São Pedro, fico tranquilo, venho aqui trabalhar de vez em quando, volto para lá, já estava, a empresa dele aqui, certo? uma semana não aguentou, nossa, está de parada, não tem nada, não acontece nada, não, não, o conhecimento fica aqui não, por quê? Porque ele tem que resolver os problemas dele, aonde ele está, tem que sair fugindo daquilo que eu te acolhe, ainda mais com, com desculpa dessa maneira, tipo, um é barulho, depois não é barulho, agora não tem barulho, mas não é demais, porque é violência, insegurança, isso é tudo paralelo, gente, tudo isso que está acontecendo aqui com cada um de nós, nós escolhemos o texto do céu, nós vimos, as causas e reféns colocados, nós vimos cada um de nós, eu vi o meu, eu não vi o do Carlos, eu não vi o do Arthur, mas o meu vi, o Carlos viu dele, o Arthur viu dele, cada um viu, cada um de nós vimos o nosso, né? Talvez a gente não acredite muito, porque se o Carlos tivesse falado assim, olha, eu vi o seu lá, realmente, você tem razão, talvez a gente se confortasse, falar assim, puxa, a vida é realmente, então você viu, é ouvir, mas isso aí é guru, é escutores, esse é método oriental, não é o método ocidental, né? No método ocidental, você tem que ir, conquistar o domínio, próprio, por si, isso, então alguém fazendo isso por si, né? Isso é a diferença do oriental, do ocidental, uma das escadas. Bom, aí uma vez visto isso, a gente vê que tem alguns casos, né? que na mesma família, aparecem pessoas com gosto, completamente diferentes, e até inimigos, já viu isso em família, né? Alguém já deve ser esse sentido de experiência, né? E a gente fala, é a lei de inseminência que reúne também, o inimigo, pessoa que você não gosta, pessoa que faz exatamente o contrário do que você, se assemelha, é que a lei de semelhança trabalha num negócio desse, será que é a lei de semelhança aqui atrás, esqueci de pessoa? É a lei de semelhança. Se fosse a lei da, força da lei magnética, Ah, o polo negativo atrai positivo, então os polos opostos se atrai, mas não se necessitasse, até hoje eu sei, a lei de semelhança não sofre a diferença da força, da força magnética. Pode falar, desculpa. Não, as pessoas que quando têm esse tipo de atendimento da família, é muito parecido. Então, é, a pessoa não, não admite. Não admite. É, por aí, é, por aí, não, por aí que a gente vai ver, nós vamos chegar aí, certinho, tá? É resgate. Exato, né? Então, mas fica esquisito você pensar, se você não pensar desse jeito, você fala assim, não, você é meu inimigo, porque na vida nós somos iguais. Aí você faz o exame de consciência, você fala assim, não consigo achar nenhum ponto igual, e são iguais, mas não consigo achar, né? Ah, o famoso conca, viu o convexo, né? Essas duas pessoas se completam, tem um monte de perubia, e não é, vocês vão ver como a lei de semelhança trabalha nisso, tá? É, por quê? Porque a lei de semelhança é, a lei de semelhança é semelhante, que chama a lei de associação, ou é a lei de atração? E eu deixei de colocar a lei de atração só agora, deixa eu não confundir com a outra lei de atração, que é aquela lei de atração que está aí, que gerou um monte de livros, né? Por isso, pra caramba, né? Mas a lei de atração tem um monte de livro de autoajuda, The Secret, é lei de atração, tem filme, Sobre isso, a força de atração, clássico de atura, esse tudo balela, tá? Esse tudo, esse tudo, coitado, tá? Porque não tem nada a ver com a, com a verdadeira lei de atração, vou mostrar pra você, que a lei de semelhança é semelhante, que é a lei de associação, tá? De novo, né? Astuça, certo? Pega um negocinho desse aqui, e faz best seller, faz filme, e quantas pessoas, né? A lei de atração, eu não sei se não existisse, Tinha um colega, eu falei assim, cara, você viu a lei que saiu agora? A lei de atração, rapaz, eu assisti o filme, eu comprei o livro, é muito bom, você tá? Eu falei, eu falei, apareceu agora? Apareceu, eu falei, Apareceu, é, agora? Foi criada agora? Aí ele, é, é, aí começou, sabe? começou a desmontar o cara, coitado, né? Eu fui tirar as aulas dele, ele começou a ficar pensando, né? eu que me bola, né? Ou se for um segredo, né? É, o segredo, né? Isso, é, o segredo, é, eu tiro essa jossa, aí, tudo pra, né? É, isso ajuda, né? Mas, mesmo, mística, mas, é, é, tipo, se eu pensar muito forte, eu consigo, isso aí, os nossos irmãos e irmãs, da igreja, que eu gostar, está cheio de fazer isso, não está? O não, juntos aqui, porque o fulano precisa de emprego, vamos lá, todo mundo junto, se a tributar, mas se ninguém chegar lá, ele tem emprego, é, 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 todos os mundos que compõem o nosso universo, tem 17 regiões, aí, a primeira região, o nome dela é região, região das forças sensívocas, não, região o que? Região do equilíbrio, história, região? Do desequilíbrio, tá? Do desequilíbrio? É a região química do mundo de crise? Não, 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 é a região química do mundo de crise? Não, é do ódio, é do ódio e do sensualismo, é a região do mundo de desejos, eu não lembro, aquela região que a gente admite que jamais teria nos desejos que sejam, vamos dizer, utilizados na trela de religião, né? religião da, do, de, do, desejos inferiores, né? A gente jamais tem esses desejos, né? Certo? Vocês sabem que, sabem que funciona, né? Se eu tenho um desejo inferior, de paixão inferior, é porque eu, por isso que eu tenho vontade, certo? Tomei do mundo desejo, material dessa primeira região, e, e, lamusei, pintei, colori o meu corpo, desejo esse material, certo? Então, desejos de paixão, de sensualidade, desejos de posse, desejos de cobiça, desejos de ira, desejos de gula, todos esses desejos, é, o que é esse tipo de manipula, oi? Ganância. Ganância, tudo que é coisa inferior, tudo que vai afundar a gente mais no buraco que nós estamos, é material também na região. E a segunda região? Região? Do desejo. Do desejo? Tudo bem? Tudo aguentam nisso? Isso na idade, né? Certo? É a segunda. Essa região da manipulatividade é interessante, é o que faz a gente parar, quando a gente vê, assim, um acidente, né? A gente está louco para ver se o braço está rolando, uma estenda assim, ou se tem alguém que caga se rolando, é a manipulatividade que a gente enche. A gente enche o nosso corpo, a manipulatividade, tanto é que quando você olha, você foca, você fica para ver se vê alguma coisa, você não vê nada, né? Às vezes você vê, tá? Você se impressiona, aí você começa a falar com todo mundo, alguma coisa, né? Esse material dessa região é o que muito a imprensa usa, né? Demais, demais. A imprensa trabalha, a base de você trabalha na sete regiones inferiores, ela não consegue trabalhar com as outras. E é impressionante que, por exemplo, você liga a televisão à tarde, diariamente, se tivesse a visão do mundo desejo, você viria o Brasil com essas cores dessa região, porque as pessoas ficam hipnotizadas ali. Essa é a maneira de você entender. Como que faz para sair? É simples, não tem, tem caráter. Novos hábitos, então. Eu diria para você não ligar a TV. Gente, o corpo de desejo de cada um de nós está com a gente. Certo? Ele está aqui o corpo de desejo. O meu corpo de desejo está aqui. Eu tenho certeza absoluta que ele está aqui. Ele não está ali, lá, pronto, está aqui. O mundo desejo, ele está fora de mim. Bem fora. Ele ultrapassa até a disposição da Terra, certo? O mundo desejo está aqui. O mundo desejo está em volta. Eu só vou ter desejo se eu pegar material de lá e fazer para cá. Eu não consigo criar desejos. Eu não consigo criar material do mundo desejo. Ele tem que botar essa nossa cabeça. Nós não conseguimos, nós não somos criadores. Nós não somos criadores. Certo? Então, eu não consigo criar o desejo do nada. O meu corpo de desejos, é um corpo de desejos, que tem como função captar material das regiões do desejo, que eu expresso como desejo. emoção e sentimento. E essa expressão de desejo, emoção e sentimento, eu só o expresso com o meu corpo denso. Tanto é que quem tem desejos cada vez mais inferiores, o que acontece com o rosto? Vai secando. Vira chupado, não é verdade? Uma pessoa que é sempre otimista para fazer, o rosto está sempre unido. Então, eu expresso, eu expresso meus desejos, emoções e sentimentos, no meu corpo denso. Se eu tenho muito rancor, rancorira, 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 o que acontece com o meu fígado? Opila, não é sempre de fala? Ou se eu tiver um um negocinho para a esquerda, é gastrite, é úlcera, é hemorroida, é varizes, é o caramba, a história em qualquer canto. Porque o meu desejo, o meu sentimento, a emoção, eu trago do meu corpo de desejo, mas eu preciso manifestar. E quando eu manifesto negativo, é no meu corpo denso. Muitas vezes as pessoas não veem que essa história está de mim. Não veem. A não ser quando o médico chega e fala assim, estou mal do fígado. Você andou passando raiva e rancor, né? Jeito nenhum. Essa é a real psicosomatização, né? Essa que é a real psicosomatização. Mas não tem jeito. A gente, quando eu trago um desejo inferior, trago desejos inferiores, eu tenho que expressar o meu corpo. Eu tenho que expressar. Não tem outra. É a volta de escape. Isso aí tem um... A gente percebe pessoas infantes, mulheres, adolescidas, com a parecida bruxa, certo? Sim, corcunda, corcunda. Pessoas que sofrem de umbiguismo. Você já ouviu falar em umbiguismo? Umbiguismo? Umbiguismo é a pessoa que só olha para você e sofre. Ela é pior do que a varela, é pior do que a sovina. Ela só olha para ela. Então ela começa a ficar corcunda para ficar olhando umbiguinho. Então, umbiguismo, só olha para o umbiguismo. Ela fica assim. Já viu quantas pessoas ficam corcunda? Um monte fica corcunda. E às vezes as pessoas, quando são altas, ficam corcunda porque a corcunda é em curva aqui em cima. Quando a pessoa é baixa, ela fica corcunda porque isso daqui começa a sobressair. São dois maneiras de ficar corcunda. Certo? Então, se você está ficando corcunda, ao invés de fazer só RPG, e lá ficar no A4, reveja os seus desejos. Qual é a terceira região? Agora ficou fácil. Não tem uma boa parecida. É o nosso desejo. Certo? Então, essas três regiões inferiores é que movimenta o nosso mundão. Certo? O nosso mundão, ele é movimentado pelas três regiões inferiores. Por isso que nos jordais, você vê um anúncio assim, do tipo, enchente, matou 10, 15, 20. e você fala, do lado aqui da sua direita está uma mulher quase nua lá, com o traseiro dela para fora, e você olha os dois e fala, nossa, situação esquisita. Assim? Certo? É assim. Você já viu no jornal, no jornal que faz, no jornalista, eu acho engraçado, no jornalista, a pessoa fala assim, Neymar marcou um banho em Barcelona, não sei o que, lá, 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 aí, assim, questão de, em pico segundo, mudou lá a vinheta, no Rio de Janeiro, morreu o tempo, a mesma pessoa, sabe? Uma ou dez pessoas, sabe? A mesma pessoa não está, ela está, ela está, ela está sentindo isso, ela não está sentindo isso, ela está sendo levada, sei lá. Marte ajuda bastante nisso aí, não é tudo? Marte usa só esses três aqui. Lúcifer, né? Não, tem como. Tenta fazer uma campanha de Marte, usando uma... Não, Marte, marketing também, mas Marte também. Veja bem, os elementais trabalham com isso, tá? Não é Marte que trabalha com isso, Marte não trabalha com isso. Marte não trabalha com isso. Certo? Importante. Marte trabalha com Espírito, Construtivo, Empreendedorismo, isso é Marte. Coragem, Energia dinâmica, isso é Marte. Agora, regenerar, regenerar. Se você quer uma empresa, se você quer uma empresa, vai dar uma campanha de Marte. No caso, explorar esse tipo de linha, seria uma maneira errada? Não é, não digo que errada, não existe nada de errado, nada de certo, não é? Existe o contexto em que você está inserido. Isso é importante. O contexto em que está inserido, ele passa por princípios. Se isso fere o seu princípio, lógico que você não vai fazer. Se isso fere o seu princípio, o que você faz, então não é princípio. não é? Então, por exemplo, se eu chego lá, eu tenho uma empresa de carro, aí eu vou expor meu carro no salão do automóvel, e contrato as melhores modelos, e as melhores modelos de mulheres, eu boto lá, tudo com um biquíni, e você vai se afetar, ou se você tiver esse princípio. Porque tem pessoas que não têm esse princípio. Entendeu? Mas aí você tem que saber. E você é consciente, não é só isso. Eu não faria isso, mas quando eu penso, eu tenho esse princípio dos meus, eu não acho que é vantagem você usar um irmão ou uma irmã em uma situação da guerra. Tem pessoas que usam. Pode fazer. Agora, existem propagandas, marketing, que são fantásticas, são lindas. Olha, por que propagandas para a...